Olá, meus amigos! Muito boa noite a todos! O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo. Bem jogado, com muitos gols! Tudo pronto para a nova... Lá vem a batida! Outra batida! Opa! Que beleza! Estava com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Deve ser por isso que ele a desperdiçou. Um lance que normalmente ele não costuma perder. Melhor que isso, impossível! Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Bateu para o gol! Foi lá no chão, no canto! Se vai no gol, não tinha jeito para o goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. É bronca, é bronca! É Flamengo, pô! Flamengo, é Roma! Agora que ele gosta de brincar aqui na boca da boca. Cristante! Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Lorenzo Pellegrini é o típico meia de criação italiano. Cara, talentoso, revelado quando tinha só nove anos. O forte dele é editar o ritmo do jogo com passes para a linha ofensiva. Tem muita técnica e criatividade. E já é considerado um dos melhores meias da Itália. É, 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 acho que eu vou concordar com você. E a bola chega... Vai sair no chute! De golaço, boa! Golaço! Goool! É de frente! Goool do Flamengo! O que é isso que é um... O que é isso que dá um acusado, ele é bronca para ficar bagarrado. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. O que é isso que descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. After 16 minutos é o número 14. Salve, 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 salve! E aí, Juarei? Estava sumindo, hein, macho? Flamengo e Roma, papai. Estão achou o peito, avô, esse França, hein? O Flamengo saiu na frente. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Arriscou a batida. Mas o mesmo canto. É de França, hein, bó? Que golaço. Esse bicho tem uma surpresa, mas, velho. O tempo para comemorar e já saiu outro. Que beleza. França está virado. Você teria algo a acrescentar sobre o gol, Mauro? Essa bola baixa é muito difícil para o goleiro. O cara foi muito inteligente na finalização. Hoje ele já marcou o 2, hein? Vem mais por aí. Estamos agora com o 2 a 0 no placar. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. Imagina só se ele fura essa bola. O Mantini. Pelegrini. Tovbic. Recebeu em boa posição. Tenta achar alguém desmarcado. O assistente levantou a bandeira, hein? Vai para dentro, boyzinho. Vai para dentro, boyzinho. Como diriam os franceses, Calbete. Que beleza. Olha a chance. O passe não foi bom. Estamos quase indo para o intervalo. E não parece que esta vantagem vai sumir agora. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Estava muito atento no lance. Cristante. Vai devolver para o meio. Que belo passe. Chutou para o gol. Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Que segurança. Que defesa do goleiro. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. É o Flamengo de uma, papai. E não espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu. E de lado a lado. E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola. Salve, Gabriel. Beleza, Márcio. Vai ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. A posição é boa. Passe fora do prumo, hein? Metida de bola ali para o companheiro. E emendou. Matou o lance. Ali mesmo. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Bom, ao menos uma torcida está satisfeita com esse 2x0. Cristante. 60 minutos já de bola rolando, hein? Cristante. Inverteu bem. Zalewski. Escapou da marcação. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Abriu o jogo pela esquerda. E acabou indo para o vazio. E eles ligaram o contra-ataque. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Retomaram a bola na hora. O Zalewski. Olha a batida. A molecada bobeou. Era para estar 3x0. Boa jogada. Parece que está se movimentando melhor também. Certamente quer fazer logo um gol e decide logo a parada. Substituição em progresso. Olha. Tem a operação vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. Cristante. A vantagem é de dois gols. Estamos na reta final do jogo. Interceptou bem. Excelente posicionamento. O Flamengo vai tentar sair em velocidade. Mandou a bola ali pela esquerda. É 2x0, papai. E aí conseguiram o resultado desejado. Não tem segredo. Jogaram bem coletivamente com seriedade e qualidade. E aí Obrigado.